Luta Viver de pé ou morrer ajoelhado Luta Tens a fé e a esperança do teu lado Luta Liderar ou então ser liderado Luta Tu consegues se foste determinado Luta Enfrenta tempestades furacões Luta Supera a maldade dos filões Luta Não há defeitos é o que eles todos dizem Luta Não te preocupes eles todos fingem Luta Não há palavras, atitudes e ações Luta Só inveja manobras palavrões Luta Sem ninguém nunca teve respeito Luta Se fosse alguém eles vivem dos teus feitos A batalha começou és herói ao final O adversário atacou marca a tua posição Olho por olho, dente por dente O teu futuro depende do teu presente A batalha começou és herói ao final O adversário atacou marca a tua posição Olho por olho, dente por dente O teu futuro depende do teu presente Depois da tempestade só resta a ponança Não deixe a má vontade ropa a tua esperança Diferentes cidades e o mesmo suspeito Luta Guido não é felicidade mas tá cheio Luta Um mar de rosas ou um mar de espinhos Luta Pra mal acompanhar tu pois é que sozinho Luta Desistir baixar a cabeça é que prefere Luta O primeiro é solitário e passando A batalha começou és herói ao final O adversário atacou marca a tua posição Olho por olho, dente por dente O teu futuro depende do teu presente A batalha começou és herói ao final O adversário atacou marca a tua posição Olho por hoje, dente por dente O teu futuro depende do teu presente Luta maniga nunca desista Já tá no jogo controla a pista Tu tens a força deixa a preguiça Levanca a cabeça ou eles te pisam Num trajeto incerto elabora o teu projecto Só quando eles te veem acima te amo e dão um afeto Tô com D, S, E, A, Z Não precisamos de falar men vocês vão ver A causa é justa não nos guta isso é talento Um gás não luta não há barra Um gás não quebra não há rocha Um gás não fure Passa um compasso no escasso Pedaço do espaço por acaso As frases que acaso deixo o terrazo Ergo o vaso no prazo E sem atraso arraso Meu portanto tentento atento Tenho alento no movimento O vosso contento é o vento Com que vos esquento delendo lamento Mensagem necessária Não como a droga que vocês fumam Conte o do Douro Não confundam com essas vossas punas Disse falou escutei o bro Hoje eu sou um vencedor Eu sou a imagem criaste-me Tu não sabes quem eu sou A batalha começou És herói ao final O adversário atacou Marca a tua posição Olho por hoje Tente por dente O teu futuro depende do teu presente A batalha começou És herói ao final O adversário atacou Marca a tua posição Olho por hoje Tente por dente O teu futuro depende do teu presente So, um... Uh-hu... 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 Uh-hu...